Caralho, daí? Sou januário em primeiro e depois o resto. Eu não fui em tantos estádios assim não, cara. Queria ir em mais estádios na minha vida. Mas todos os estádios são maneiros, cara. Maracanã é irado, a Arena Corinthians é muito bonita. Isso que dá. Aliás Parque é muito bonita, a Arena do Grêmio é muito bonita. Mano, com esse gordo novo, o Enfielmo... Com todo respeito ao torcedor do Botafogo, eu não acho o Newton Santos muito maneiro, não. Mas já fui também muitas vezes, não tem nenhum problema também. Mas acho que ele fica atrás aí desses... É porque o Newton Santos foi meio que uma... Foi antes das grandes arenas, né? Mas é maneiro também o Newton Santos. Acústica é meio ruim, mas foda-se, eu não sou músico, né? Não acho o estádio bonitão, não. É porque São Januário é um estádio mais velho, né? São Januário é um estádio, porra... Foi feito na Casa do Chapéu. Mas tá bom. Couto Pereira, muito maneiro Couto Pereira. Muito bonito Couto Pereira. Couto Pereira é muito bonito, cara. Muito bonito Couto Pereira. Mineirão, muito bonito. É porque a parada que eu falei do Newton, é porque ele meio que ficou nesse gapzinho de... Grandes arenas no Brasil e estádios antigos históricos, tá ligado? Ele ficou meio, tá ligado? Ele ficou meio ali no... Sem definição, tá ligado? Nesse aspecto. Se é assim que eu posso dizer. Mas também... Eu nunca fui no Beira Rio. Nunca fui no Castelão também. Nunca fui no Serra Dourada. Pô, mano... Eu acho que eu nunca fui no Morumbi. Eu só fui no Pacaembu. Nunca fui no Caio Martins, não. Quer dizer, em jogo, né? Nunca fui em jogo no Caio Martins. Quando eu era moleque, eu fui no Caio Martins fazer alguma coisa lá, mano. De enrolar, dar um passeio. Merda. Merda.